MÚSICA João capítulo de número 3, versículo de número 8, diz assim O vento sopra onde quer E ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito O vento sopra onde quer E ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Diga amém Agora diga comigo Jesus Fala comigo Amém Podem sentar amados por favor Nós estamos na nossa campanha Dos doze cestos cheios Pelo nome da campanha Dá até a entender Que a pregação vai girar em torno da teologia da prosperidade E na verdade eu estou vivendo na teologia da providência Eu creio na providência e na prosperidade de Deus para o seu povo Aliás essa semana de ontem até sábado Eu estou todos os dias 23 e 30 Fazendo uma live sobre doze chaves da prosperidade bíblica Hoje 23 e 30 Querendo Deus eu estarei lá Creio em prosperidade Mas o nome doze cestos cheios Parece aquele conceito de prosperidade tão propalado Por aí Já lembrei aos irmãos que nas campanhas anteriores dos doze cestos Eu preguei sobre as portas de Jerusalém Os milagres de Jesus Cura da alma E este ano por direção do Espírito Santo E tenho certeza que foi direção do Espírito Santo Sabe quando você tem certeza Eu tenho certeza que foi direção do Espírito Santo Eu estou falando sobre lidando com as coisas espirituais Já falei na primeira semana sobre o perigo de relativizar valores espirituais O santo e o profano O divino e o maligno O espiritual e o carnal Depois eu falei um pouco sobre o altar A importância do altar O seu aspecto espiritual O seu peso Em seguida na terça-feira seguinte Que foi a terceira semana Eu falei sobre o altar e o ministério Na semana passada Eu falei sobre o altar e a palavra A responsabilidade de quem prega Porque muitos não tem noção desse aspecto E nós somos tendentes Eu falei disso terça-feira Nós somos tendentes a nos acostumarmos tanto com o ministério Que a gente começa a pensar nele Apenas na perspectiva horizontal E não pensa na perspectiva vertical Aquilo que aponta para Deus e a nossa relação com Ele Hoje Eu quero falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo Como lidar com os dons do Espírito Santo A experiência A seriedade A gravidade A sensibilidade Jesus conversando com Nicodemos Declara que o vento E a palavra vento aqui é pneuma Tanto fala de vento Quanto fala sobre o Espírito Não é por acaso que a doutrina do Espírito Santo É chamada de pneumatologia Ou estudo sobre o Espírito Santo É uma referência a pneuma E Ele diz o vento sopra onde quer O Espírito sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não se sabe de onde vem Nem para onde vai Aí Jesus diz Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus Ou seja O Espírito Santo não pode ser limitado Não pode ser controlado Não pode ser dominado Mas a Bíblia diz Pastor que o Espírito é sujeito ao profeta Diz não A Bíblia diz que o Espírito do profeta É sujeito ao profeta Não o Espírito Santo O Espírito Santo não se sujeita a ninguém Ele não é dominado por ninguém Quando Paulo diz que o Espírito do profeta É sujeito ao profeta Paulo está dizendo Eu pulo se eu quiser Eu corro se eu quiser Eu faço pirueta se eu quiser O Espírito do profeta É dominado pelo profeta Se eu não domino meu próprio Espírito Então eu não sou apto para Viver a experiência Com as coisas do Espírito Santo A doutrina do Espírito Santo Também é chamada de Paracletologia Paracletologia A palavra Paracletologia Vem de Paracletos Uma expressão grega Que posteriormente é traduzida Transliterada para o latim Advocatus Que dá origem a palavra advogado Se refere a aquele que tem a missão De interceder Aquele que tem a missão de mediar Ou de intermediar O apóstolo Paulo escrevendo sobre isto Aos romanos No capítulo de número 8 Diz que o Espírito Santo intercede por nós Com gemidos inespremíveis Então ele é quem faz a mediação Por que estou dizendo isso Se vou falar sobre dons espirituais Esta madrugada Em dado momento Refletindo sobre a pregação de hoje à noite Não, eu não estava estudando Eu estava apenas refletindo Eu já disse aos irmãos Que quando eu vou pregar à noite Eu termino pregando o dia inteiro E se eu acordar de madrugada Eu já estou pregando A mensagem fica ruminando dentro de mim E esta madrugada Enquanto eu ruminava a ministração Eu senti claramente O Espírito Santo me dizendo Comece falando sobre quem eu sou Comece falando sobre quem eu sou Se você não entender Quem é o Espírito Santo Você não entenderá A seriedade de lidar Com as coisas do Espírito Santo Então primeiro é preciso conhecer a pessoa Do Espírito Santo Por isso que eu estou fazendo Esta abordagem Este esclarecimento Para que o irmão entenda A doutrina do Espírito Santo É de sublime importância Nas Sagradas Escrituras Ela está intimamente relacionada Com a obra da redenção O Espírito Santo é que levanta profetas Do Antigo Testamento Para anunciar a vinda do Messias O Espírito Santo é quem visita Maria para nela gerar O Filho de Deus Conforme Lucas capítulo de número 1 O Espírito Santo é quem o conduz Ao deserto para ser tentado Pelo diabo O Espírito Santo é quem o reveste Para a operação de milagres Lucas diz isto no capítulo de número 5 Naquele dia a unção do Espírito Estava sobre ele para curar Pedro diz em Atos 10,38 Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo e com poder O qual andou por toda parte Fazendo o bem E libertando a todos os oprimidos O diabo Porque Deus era com ele O escritor da epístola aos hebreus No capítulo de número 10 Diz que Jesus ofereceu-se a si mesmo Imaculado a Deus Pelo Espírito Eterno Ou seja Foi o Espírito Santo Que impulsionou Jesus Ao sacrifício da salvação Ao sacrifício salvífico Exceto a segunda epístola de João E a terceira Todos os demais livros da Bíblia Têm menção Fazem menção direta Ao Espírito Santo E no novo testamento Mencionando o seu nome Em todos os evangelhos Existe Existe Em todos os evangelhos Existe A promessa É português A promessa Do derramamento Do Espírito Santo Eu vou repetir Em todos os evangelhos Mateus Marcos Lucas E João Existe a promessa Do derramamento Do Espírito Santo Mateus Capítulo 3 Versículo 11 João Batista Diz Depois de mim Vem um Do qual não sou digno Nem de desatar As sandálias Dos pés Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Marcos Capítulo 1 Versículo 8 A 10 Esta declaração É repetida Lucas Capítulo De número 4 O Senhor O Senhor Jesus Diz no versículo 18 O Espírito Do Senhor Jeová Está sobre mim Ele me ungiu Para pregar Boas novas João Capítulo 1 Versículo 23 24 30 32 O próprio Evangelista João Transcreve Palavras Do profeta João Batista São pessoas Diferentes E João Batista Diz assim Aquele que me enviou A batizar Também me disse Aquele sobre quem Virdes Desceu O Espírito Santo Este é aquele A quem deveis esperar É por isso que Quando Jesus se aproxima Dele João ajoelha E diz assim Eu é que preciso Ser batizado por Tito Vens a mim Porque João está vendo O Espírito Santo Pousado sobre ele Descendo sobre ele Então a obra Graciosa Gloriosa Poderosa Sublime Extraordinária Do Espírito Santo Acontece em todas Em toda a Sagrada Escritura Ele está em toda Bíblia Realizando Desenvolvendo Operando E executando As obras de Deus Eu estou falando do Espírito Santo O Espírito Santo De Deus Conforme é chamado No Antigo Testamento Salmo de número 51 Versículo 11 O salmista diz assim Senhor Não retires de mim O teu Espírito Santo Tem uma menção Em Isaías 63 10 Que eu não quero Para ninguém A Bíblia diz Que eles Desrespeitaram Desonraram O Espírito Santo Por isso o Espírito Santo Se tornou-lhes Por inimigo Segura essa palavra Que ela vai servir Lá na frente Tem muita gente Que não percebeu Que está agindo De maneira Que o Espírito Santo Está se tornando O seu opositor Porque está brincando Com as coisas Do Espírito Santo As coisas de Deus São para aqueles Que levam as coisas De Deus a sério Vou repetir As coisas de Deus São para aqueles Que levam as coisas De Deus a sério Zacarias capítulo 4 Versículo 6 O Senhor declara Não por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Entretanto Apesar de a doutrina Do Espírito Santo Ser tão vasta Nas Sagradas Escrituras Ele permeia De maneira direta No Antigo Testamento E no Novo Testamento Ele operou No Ministério de Jesus Ele operou Na Igreja Ele opera Na Igreja Ele operou Na História Não obstante Toda esta presença Do Espírito Santo Nas Sagradas Escrituras A doutrina Do Espírito Santo Ainda é vista Como uma doutrina Negligenciada E muito pouco conhecida E lamentavelmente Muito distorcida O formalismo E o medo Do fanatismo Os excessos Naquilo que se refere A obra do Espírito Santo Faz com que muitas pessoas Neguem a ênfase Da sua obra E até A contemporaneidade Da sua obra E da sua ação Na Igreja Entretanto Não reconhecer A operação Do Espírito Santo Na Igreja E na História Gera Inevitavelmente Esfriamento Espiritual Por que? Por que? Porque não existe Cristianismo vivo Sem o Espírito Santo Eu vou repetir Não existe Cristianismo vivo Sem o Espírito Santo Não existe Igreja Fervorosa Sem o Espírito Santo Não existe Crente Poderoso Em Deus Sem a operação Do Espírito Santo Somente Ele Torna Real Em nós A obra Redentora Do Senhor Jesus Cristo Subestimar A sua ação É como Delimitar A sua Atuação Na Igreja Suprimir As evidências Da sua presença Mas é isto Que nós estamos Vivendo Neste tempo Alguns Rejeitam Por completo A operação Do Espírito Santo Na Igreja Outros Abusam Distorcem Brincam Com as coisas Espirituais De uma forma Tão perigosa Que perdem A noção Da seriedade Delas Eu estava pensando Hoje a noite Que brincar Com fogo Também queima É pastor Mas é só brincadeira Brincar com fogo Também queima No Antigo Testamento Tanto a palavra Hebraica Utilizada Para se referir A ele Ao Espírito Santo Era Ruash Tem o mesmo Significado De pneuma No Novo Testamento Vento Fôlego Sopro Refere-se Ao próprio Espírito Santo Das 378 Vezes Que Ruash Aparecem No Antigo Testamento 136 Vezes Se referem Ao Espírito Santo De Deus Exemplo No Princípio Criou Deus Os céus E a terra E a terra Era sem forma E vazia E o Espírito De Deus Pairava Sobre a superfície Das águas Ele está lá Operando Na criação Agindo Na declaração De Deus Vamos conhecer Um pouco Mais dele Quem é ele O que ele faz Então se você estiver Anotando Porventura Coloca assim Nomes do Espírito Santo É claro que eu não vou esgotar O assunto Pelo amor de Deus Ele é chamado De Espírito Santo Porque conforme Nós lemos Na epístola De Paulo Aos Romanos Capítulo 1 Versículo 4 É ele Quem opera A santidade De Deus Em nós A Bíblia diz Na primeira Carta de Paulo Aos Tessalonicenses Capítulo 4 Que a vontade De Deus Para nós É a nossa Santificação Na segunda Epístola Aos Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 13 Paulo diz Que nós devemos Sempre dar graças A Deus Irmãos amados Do Senhor Porque Deus Nos escolheu Desde o princípio Para a salvação Mediante A santificação Do Espírito E a fé Na verdade É o Espírito Quem santifica É o Espírito Quem opera Em nós O desejo De abdicar De renunciar De afastar Do pecado O Espírito O Espírito Santo É um ser Pessoal E talvez Seja por isso Ou por não Conhecer isto Que muita gente Brinca com ele Porque tem gente Que trata o Espírito Santo Como se ele fosse Uma força Uma energia Uma luz Uma sombra Uma áurea Mas o Espírito Santo É uma pessoa real E falo disso Daqui a pouco Como santo E aquele que opera A santidade Ele é chamado De Espírito De Deus Gênesis 1 2 Acabei de citar E Hebreus 1 3 Diz que o Espírito De Deus É quem opera E sustenta Todas as coisas Pela palavra Do poder de Deus Ele é o Espírito Da intimidade De Deus Ou seja Quem fere O Espírito Santo Fere A intimidade De Deus Eu vou repetir Quem fere O Espírito Santo Fere A intimidade De Deus Por isso É muito sério Brincar Com Ele Por meio Do Espírito Santo Deus trabalha No coração Do pecador Quem convence O pecador Não é o pregador Quem convence O pecador É o Espírito Santo João 16 Versículo 7 Ao 11 É Ele Quem convence O homem Do pecado Da justiça E do juízo Eu E qualquer outro A quem o Espírito De Deus Usa São meramente Canais Da sua Operação Deixa eu te explicar Quem te dá banho Não é a tubulação Não é quando o cano Cai na sua cabeça Que você toma banho É quando a água Cai O cano É apenas o meio Pelo qual a água Chega até você Eu sou apenas o canal Eu sou apenas o instrumento Todos aqueles A quem Ele usa São apenas instrumentos Mas quem faz Toda a operação É a ação poderosa Gloriosa Majestosa Divina Extraordinária Magnífica Sublime Única Singular Do Espírito Santo Ele também é chamado De Espírito de Cristo O Espírito de Cristo Romanos 8 9 Por que o Espírito de Cristo? Porque Ele é enviado Para testificar De Cristo João 14 26 Jesus diz Quando Ele vier Ele testificará De mim É Ele quem revela Cristo É Ele quem nos manifesta Cristo João 16 João 16 Diz Que Ele é quem glorifica A Cristo Presta atenção Dá glória a Deus Aplauda ao Senhor Quando você se alegra E dá glória Quando você se alegra E glorifica Pode ter certeza É o Espírito Santo Operando esta alegria No teu coração Para que Cristo Seja glorificado Entendeu Significa que Sem a presença Dele em nós Nós Não glorificamos A Cristo Ele é quem Anuncia A Cristo E Ele também É chamado De Consolador Já dei uma prévia Paracletos O paracletos No antigo testamento Era chamado De remidor Era comum Quando alguém Tinha uma causa Um problema E tinha que comparecer Diante do tribunal E não tinha como Comparecer Sozinho Porque ele precisava Ser representado Juridicamente Então ele se aproximava Dos seus amigos Mais influentes Um ou mais Para dizer Eu tenho uma audiência No tribunal Semana que vem Não posso ir sozinho Eu gostaria que você fosse O meu paracletos Palavra que posteriormente É traduzida por Advocatus Uma palavra latina Que no português É advogado Aquele que vai ao juiz Para mediar Para intermediar Para argumentar A Bíblia diz Que o Espírito Santo É o paracletos É aquele que media Que intermedia Por exemplo A nossa oração É levada a Deus Por ação do Espírito Santo Paulo diz Que nós não sabemos O que havemos de pedir Como convém Romanos capítulo 8 Versículo de número 23 A seguir Aí ele diz Que como nós não sabemos O que havemos de pedir Como convém O Espírito de Deus Intercede por nós Com gemidos Inespremíveis Então fala assim Com teu vizinho É ele quem leva A tua oração a Deus É ele quem leva A tua oração a Deus Eu preciso que você Entenda a importância dele Então o Espírito Santo É o Espírito de Deus É o Espírito de Cristo É o Consolador Deixa eu agilizar Deixa eu falar um pouquinho Aqui em segundo lugar Rapidinho Sobre a operação do Espírito Santo É interessante Que no Antigo Testamento Os Escritores Sagrados Focavam mais na operação do Espírito Na atividade do Espírito Do que na sua natureza Já o Novo Testamento Nos revela muito Do seu caráter Da sua natureza divina De quem ele é Na ambiência da divindade A Bíblia deixa muito claro Que o Espírito Santo É o executivo da divindade É ele quem opera Todas as obras de Deus Em todas as esferas Ele é quem opera Toda a obra de Deus E eu repito O Espírito Santo É uma pessoa divina e real A razão de muitos crentes Não viverem uma relação íntima E pessoal com o Espírito Santo É que eles ainda não entenderam Que ele é uma pessoa E está perto Eu vou repetir Ele é uma pessoa E está perto Ele é uma pessoa E está perto de nós A sua operação em nós Por nós Para nós Nos coloca Eu estou apresentando Apenas uma súmula Pelo que eu percebi Hoje Só para você ter uma ideia Só para você ter uma noção Enquanto estudava Hoje à tarde Para trazer algo A ministrar para vocês Eu elaborei Onze esboços Sobre o Espírito Santo Então eu não consigo Então eu não consigo pregar Tudo aqui hoje Estou fazendo apenas Uma súmula Trazendo uma visão De quem ele é Ele é o Espírito Da promessa Ele é o Espírito Da promessa Paulo diz E não entrecessais O Espírito de Deus Por meio do qual Estais selados Para o dia Da promessa Por que que ele é O Espírito Santo Da promessa Porque ele é prometido Em todo o Antigo Testamento Provérbios 1,23 Convertei-vos Pela minha repreensão E eu derramarei Sobre vós O meu Espírito Isaías 44,3 e 4 E eis que derramarei Água sobre o sedento E rio sobre a terra seca Derramarei o meu Espírito Sobre a tua descendência E a minha bênção Sobre a tua posteridade Joel capítulo 2 Versículo 28 e 29 E há de ser que Nos últimos dias Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Os vossos velhos Terão sonhos E os vossos jovens Terão visões E também Sobre os servos E sobre as servas Derramarei do meu Espírito Naqueles dias Diz o Senhor Dos exércitos Ele é o Espírito Da promessa Lucas 24,44 Jesus diz Ficai em Jerusalém Até que recebais A promessa Mas além de ser o Espírito Da promessa Ele é o Espírito Da graça E aqui há algo grave É aqui onde muitos Estão pisando na linha Limite Da relação Por quê? Porque é Ele Quem opera A graça de Deus Uma irmã Chegou aqui Um dia Depois de um culto Ela é membro De alguma igreja Em Feira de Santana Ela estava aos prantos Junto com o marido O marido Veio acompanhando E ela me disse Eu já conversei Com o meu pastor Meu pastor Já me respondeu Mas eu estou apavorado E ela chorava muito E depois de me responder Meu pastor Disse Procura o pastor Josué Brandão Vai lá Para conversar com ele Ele tem um conhecimento Bíblico Mais Mais amplo Do que eu tenho Disse o pastor Que homem De virtudes sublimes Vai lá Para que ele Te aconselhe E ela chegou aqui Pastor Eu estou apavorada Porque eu Acho que eu Blasfemei Contra o Espírito Santo E eu estou com medo Eu estou com temor Eu quero muito Ser usada por Deus Eu quero ganhar almas Eu quero falar de Jesus Pastor Eu não quero perder A salvação Eu disse Minha irmã Você está com temor De ter blasfemado Com o Espírito Santo Demais Pastor Você quer ser usada Por Jesus Eu quero muito Ser usada por Deus A irmã quer ganhar almas Eu quero ganhar almas Pastor A senhora quer ir para o céu Eu quero minha salvação Disse a senhora Não blasfemou Contra o Espírito Santo Como é que o senhor sabe? É ele quem opera em nós O temor É ele quem opera em nós O arrependimento É ele quem opera em nós O desejo de servir a Cristo Quando o indivíduo blasfema Contra o Espírito Santo Ele perde a operação Do Espírito Santo Na sua vida Nada disso Mais ocorrerá nele Porque o Espírito Santo Se afastará Ele é o Espírito Da graça Aquele que trata Com desdém O Espírito da graça Afasta de si O único que pode Tocar o seu coração E convencê-lo do pecado O Espírito é maravilhoso É glorioso É magnífico É perfeito Ele é o Espírito Ele é o Espírito Da verdade Jesus diz que ele veio Para estar conosco Para sempre João capítulo 14 Versículo 16 Ele está conosco Para sempre Diga comigo Ele O Espírito Santo Está comigo Para sempre João 15 26 Diz que ele é quem Dá o testemunho De Jesus Em nós Nós não cremos Em Jesus Como filho de Deus Se não por operação Do Espírito Santo Todos conhecem Jesus Ateus Filósofos Materialistas Todos conhecem A Jesus O Jesus histórico A universidade Fala dele Os filósofos Falam dele Os palestrantes Falam dele Mas só quem Convence Acerca dele É o Espírito Santo Só quem Revela Sua operação Em nós É o Espírito Santo Aquele que não Tem a experiência Da operação Do Espírito Santo Em sua vida Não terá A certeza De que Jesus É o Salvador É ele quem Nos ensina Todas as coisas Diga comigo O Espírito Santo É quem Me ensina Todas as coisas Está me dando vontade De ficar uns dias Aqui só falando Sobre ele Para que nós O conheçamos Mas vamos lá Não vai dar tempo Eu concluir Não hoje Lidando com as coisas Espirituais Lidando com os dons Tem gente morrendo Espiritualmente Fisicamente Fisicamente Porque está brincando Com os dons Do Espírito Santo Terceiro destaque Que eu quero dar O Espírito Santo É uma pessoa Diga comigo O Espírito Santo É uma pessoa As testemunhas De Jeová Defendem Que o Espírito Santo É apenas uma energia Uma nuvem E muita gente Brinca com o Espírito Santo E com a sua obra Porque ainda não entendeu Que ele não é Uma nuvem Uma força Uma energia Repito Uma áurea Uma sombra Ele é uma pessoa Lhe digo O Espírito Santo É o representante De Cristo Ele fala Ele representa Cristo No Evangelho Segundo João Ele é chamado De o amigo Do noivo João 3 29 Quem é o amigo Do noivo No cenário Bíblico A expressão Hebraica É Shoshvin O amigo do noivo Era mais do que Alguém da intimidade Do noivo Embora o fosse O amigo do noivo Era alguém da mais Absoluta confiança Do noivo Mas o amigo do noivo Também era O cerimonialista Do casamento Era ele quem Organizava a cerimônia Do casamento Do encontro Da noiva Com o noivo Mas Também era o amigo Do noivo Quem arrumava A noiva E quando ela saia Arrumada Do seu aposento Era ele quem dizia Está boa Assim Não, não está Corrige aqui Troca a grinalda O vestido Está manchado Lá na ponta Era o amigo do noivo Quem fazia Esta inspeção Também era O amigo do noivo Quem trazia Presentes para a noiva Todas as vezes Que o noivo Queria notícias Da noiva E precisava mandar Notícias suas Para ela Ele pedia Ao amigo Soshivin Para visitar Para visitar a noiva E o noivo E o noivo Mandava presentes Para ela Né, 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 né Flores Não Esquece Que eu vou falar Aqui as mulheres Vão dar glória A Deus Todas as vezes Que o noivo Queria notícias Da noiva E mandava o amigo Ir lá Buscar essas notícias Ele tinha que mandar Presentes Para ela E os presentes Eram Joias Preciosas As irmãs Podem dizer Renova os nossos dias Como dantes Ó Senhor E eram Com aquelas Joias Que a noiva Se adornava No dia do casamento Todas as vezes Que o amigo Do noivo Vinha A noiva Oferecia Banquete Para que o banquete Para que o amigo Do noivo Dissesse para o noivo Olha Os dotes culinários Dela Estão excelentes Presta atenção O amigo Do noivo Está aqui Culto É banquete Tem gente que pensa Que culto É só um lugar Para os fanáticos Da fé Se reunirem Para cantar E ouvir Alguém tagarelando Não, não, não O culto É o momento Que a noiva Se assenta A mesa Para oferecer Banquete Para o noivo Charabagai Louvares Não são Para enchimento De cultos São banquete Que são levados Ao céu O amigo O amigo do noivo Comunica Olha O louvor Saiu do coração Foi a alma Vestiram Vestiram da melhor maneira Para te agradar Para mostrarem Que estão prontos Para o casamento O pregador Não Ele não chegou lá Cheio de técnica De habilidades De habilidades De habilidades e filosofias Ele me deixou Falar com a noiva Em teu nome Para que a noiva Seja adornada A igreja amada Culto é lugar Onde a noiva Para Afim de oferecer Banquete Afim de oferecer Adoração Ao noivo Esperado Almejado Desejado E ansiado Só quem pode Dar glória A Deus O Espírito Santo É uma pessoa Convide-o Convide-o Tem que parar Eu falo dos dons Próxima terça Estou te dizendo Tudo isso Para te falar Como é sério Lidar com os dons Espirituais Estão brincando Por aí Estão brincando De imitar Línguas Forjando Profecias Mentindo Revelações Esse povo Não sabe A seriedade Disso Não Não sabe Ele é uma pessoa E como pessoa Eu vou concluir aqui Efésios 4,30 Diz que o Espírito Santo Se entristece O Espírito Santo Se entristece Paulo diz Não entristeçais O Espírito Santo Pelo qual Fosse selados Para o dia Da redenção Como fica O Espírito Santo Quando percebe Que nós estamos Desdenhando Da sua operação Eu não vou insistir Em terminar hoje Porque eu tenho Algo grave Para te mostrar Eu vou te mostrar Que o Espírito Santo É a terceira E última Instância Da graça Por isso Por isso Que o escritor Da epístola Os hebreus Diz que Aquele que Vitupera O Espírito Da graça Para este Não há mais Esperança Não há mais Sacrifício Porque eu não vou Terminar hoje Eu não vou Atropelar Se eu não Puder Alcançar O mundo Que eu alcance Pelo menos Aqueles que me Ouvem E levam a sério A palavra Que estou pregando Ele se entristece Tiago capítulo 4 Versículo 5 Tiago diz Que o Espírito Santo Sente ciúmes Por nós O Espírito Santo Sente ciúmes Por nós Ou pensais Que em vão Diz a escritura O Espírito Que ele fez Habitar em nós Anseia Por nós Até o ciúme Ciúme Aqui É fogo A expressão É fogo Fala de ardor Aquele zelo Que consome É por isso Toma muito cuidado Quando você Decidir Ferir Alguém Que é Morada Do Espírito Santo Tome muito cuidado Tem uma irmã Aqui em Feira De Santana Ela tem alguma Limitação Psicológica Eu vou usar Essa expressão Todo mundo aqui Conhece a Getúlio Vargas Sim? Um dia eu estou indo Na calçada da Getúlio Vargas Do lado esquerdo Na calçada E eu ouço Alguém gritando Eu parei Quando eu olho Do outro lado Da segunda faixa Na calçada Do outro lado Olha a distância Com o barulho Dos carros passando Tá ela lá Ela é crente Ela é crente Um dia eu vi uma irmã Dizendo assim Vou pegar o tapa Na cara Falando dela Eu disse Quer um conselho? Diga Mexe não Reduja Não mexe não Ela entra no quarto Quinta-feira Para orar E sai domingo Não mexa com quem Entra na cozinha Do general E abre a geladeira Se você mexer A viatura Vem na tua porta Cuidado Quando você vai Mexer com alguém Em cuja pessoa Habita O Espírito De Deus Porque ele tem Zelo Ele tem Ciúme Por nós Ele tem Ciúme Ele se entristece Ele intercede Por nós É ele quem pega Nossa oração E traduz Para a linguagem De Deus Nós não sabemos O que devemos De pedir Como convém É isso que a Bíblia diz Ele pega Nossa oração E traduz Ei Depois você não reclama Que as suas orações Não são ouvidas Você brinca Com as coisas Daquele Que leva A tua oração A Deus A Bíblia Sagrada diz Que é ele Quem nos ensina É ele Quem nos ensina Está escrito O apóstolo Paulo Declara Na primeira carta Aos Coríntios Capítulo 2 Versículo 12 Versículo 11 Que o Espírito Santo Tem vontade De própria Paulo diz Que ele distribui Os dons A cada um Como ele Quer É ele Quem quer Ele é o Gerente Dos dons Espirituais Ele é o dono Lembrei agora Da irmã Que chegou Para um pastor E perguntou Quantos dons Eu só tenho O pastor disse Nenhum Ela disse Eu tenho 10 Diz aí Para o seu vizinho Os dons São do Espírito Santo E ele distribui Como quer Eu vou concluir O Espírito Santo É uma pessoa Romanos capítulo 15 Versículo 30 Paulo diz Que o Espírito Santo Ama Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Diga comigo assim O Espírito Santo Me ama Não brinca com ele Semana que vem Eu vou falar um pouco Sobre o ministério Do Espírito Santo E aí eu vou falar um pouco Sobre A última instância Da operação Da graça Aí a gente fala Sobre uns abusos Que estão havendo aí Gente que está sendo usado Pelo Espírito de Piton E dizendo que é o Espírito de Deus Vai dar ruim Vai dar ruim Porque Tem umas coisas Que você acredita Que você não vai acreditar mais Esse pastor Está ficando tradicional Não Eu sou pentecostal Da gema Eu sou pentecostal Por formação E por convicção Mas estão ferindo O Espírito Santo E estão ferindo A igreja E Jeová Vai balançar A figueira Reverência a Ele Rendição a Ele Rendição a Ele E a Ele Rendição a Ele Rendição a Ele